Agora, este curso Aprender a Aprender tem como base dados e estudos, observações de muitos alunos com sucesso. Portanto, isto aqui não é, como vocês já me conhecem, a maioria de vocês, não é eu acho que, ou para mim isto funciona, não. Isto tem mesmo com base estudos que foram realizados com muitos alunos, alunos que tiveram muito sucesso e procurámos, isto é, estou-me a incluir, mas não fiz o estudo, procurou-se perceber o que é que existia em comum de alunos que tinham sucesso académico. As fontes para este minicurso são variadas, mas eu vou aqui partilhar duas que foram as mais importantes. Um curso online, que está disponível gratuitamente numa plataforma que se chama Coursera, Learning How to Learn, foi administrado por Bárbara Oakley, portanto é um curso que eu aconselho vivamente a fazerem e esta apresentação tem como base esse curso e um livro fantástico que se chama Hábitos Atómicos. Eu depois, este PowerPoint já foi partilhado neste webinar e eu partilho depois com cada um de vocês. Qual é o objetivo? O objetivo é uma aprendizagem que seja significativa para vocês, para a vida e a longo termo. Uma aprendizagem a longo termo e não apenas a curto termo. Tópicos que queremos abordar são 12 e as considerações finais é aqui que nós depois podemos discutir alguns pontos que vocês achem interessantes. Comecemos por panorama geral ou the big picture. É muito importante vocês darem uma vista de olhos rápida, cerca de 2-3 minutos, num capítulo de um livro antes de começar a estudá-lo, por exemplo. Imaginem que vocês vão iniciar um determinado capítulo numa disciplina, que poderá ser, por exemplo, em História. Devem começar por olhar para as imagens, para os cabeçalhos. Isto pode ajudar-vos a captar a visão geral. Desta forma vais ter uma ideia muito generalizada do material em estudo para te sentires mais preparado. E quantos de nós é que não fazem isto? Pegam no livro e vamos folhear as páginas, portanto, vamos ver do que é que se trata, mas de uma forma assim muito geral. Depois, este panorama geral é importante quando se inicia um novo conteúdo, ter uma ideia geral. Só depois é que vamos aprofundar, ou seja, nós vamos preencher os detalhes. Preparar um plano. Ora, vocês podem fazer um plano semanal, podem fazer um plano trimestral, mas é importante que o façam. O plano deve ser sempre escrito e deve ser muito específico, ou seja, deve incluir o quê, o que é que vamos estudar, quais são os conteúdos, quais são as páginas do manual, o conjunto de exercícios e quando, quando. E quando é o quando, é indicar mesmo o dia da semana e a hora, ok? O plano é como uma lista de compras do supermercado. Ou seja, nós trazemos de certeza o que está na lista. Se nós colocamos na lista trazer kiwis, trazemos de certeza kiwis se o supermercado tiver, não é? Mas aquilo que não está na lista, há uma grande probabilidade de não trazermos, não é? De não ser escolhido. Portanto, se no plano nós vamos colocar quais são, o que é que vamos estudar e quando vamos estudar, se estiver escrito, a probabilidade de o fazermos é muito, muito maior. E agora tenho aqui uma imagem que nos indica qual é a relação entre o sentido de importância com a proximidade de um determinado evento, por exemplo, como uma avaliação. Temos aqui o exemplo do exame, podia ser um teste, pode ser uma prova oral que possamos ter. E então, se conseguirmos analisar aqui este gráfico, vemos o sentido da importância vai aumentando à medida que nos aproximamos do evento, ok? Temos aqui o dia 0, como o dia em que ocorre o evento. E vejam no caso do exame, esta linha amarela, em que o sentido de importância é mínimo e depois vai aumentando à medida que nos aproximamos 12 dias antes do exame, 10 dias antes do exame. A importância é gigantesca, 2 dias antes do exame. E por isso existe aquela célebre frase, estudamos apenas antes do exame. Olhem, vocês desculpem, há aqui alunos que pelos vistos não estão a conseguir entrar e estão a enviar imensas mensagens por participar e não sabem como. Deixem-me só dar-lhes aqui uma. Vamos lá ver. Pronto, desculpem aqui a interrupção. Pode ser que agora consigamos. Pronto, portanto, como conseguimos ver que há aqui este aumento deste sentido de importância perto de um evento, ok? E agora vamos ver aqui outra coisa interessante. Uma festa. Neste mês em que vamos ter essa nossa prova super importante ao nosso exame, temos uma festa. O que é que acontece? Ah, a festa até tem menos importância do que o exame no início. E não tem importância nenhuma, 26 dias antes, 20 dias antes, mas quando nos vamos aproximando do dia da festa, a festa acaba por até ser mais importante do que o exame e nós que tínhamos achado que não íamos, afinal já vamos. Então, o que é que isto nos diz? Se calhar, se nós traçarmos um plano com pequenos objetivos espaçados no tempo para obter o tal sentido de importância, ou seja, metas a curto prazo, por exemplo, até ao dia 23 de outubro vou ter que rever isto, isto, isto e isto. Até ao dia 5 de dezembro vou ter que rever isto, isto e isto. Ou seja, vamos colocando na nossa agenda pequenos, pequenas metas a curto prazo. E damos um dia, até àquele dia temos que fazer isto. Então o que é que vai acontecer? Vamos mesmo fazer. Estão a ver? Isto está aqui em inglês, gol, portanto será o nosso objetivo. Objetivo 1, objetivo 2, objetivo 3, pequenos objetivos. É o mesmo quando nós fazemos muitos testes antes de um exame. Isto serve para nós criarmos estes pequenos objetivos, estes sentidos de importância antes do grande dia. Eu posso resumir isto tudo dizendo, mais vale soar nos treinos do que morrer na guerra, certo? Depois, preparar o estudo, o local. Aqui, de certeza que vocês já conhecem estas dicas. Uma boa luminosidade, por exemplo, uma luminosidade muito baixa dá-nos sono, não é o ideal. Uma boa cadeira, porque se estivermos desconfortáveis, também não é agradável estarmos tanto tempo sentados a estudar. Uma temperatura amena, nem muito frio, nem muito calor, porque isto principalmente com muito calor, além de ser desagradável, também nos pode dar uma certa sonolência. Mas aqui o mais importante, para mim, é o último ponto. Ter no nosso local de estudo só o material essencial, ok? Ou seja, sem distrações, sem tecnologia, sem nada que vos possa distrair. Portanto, até mesmo, uma coisa que eu penso que as raparigas vão, algumas vão entender, até ter um verniz na nossa secretária é motivo para nos distrairmos, não é? Porque até as unhas, que nós podemos não ter o hábito de pintar, pintamos quando temos o verniz à nossa frente e queremos estudar. E agora tenho aqui um facto, ok? Não é, eu acho que é mesmo um facto. Quando nós estamos em modo focado a estudar no modo concentrado, duas horas e meia equivalem a quatro horas no modo distraído, ou seja, com telemóvel, vendo as notificações, viajando pelas redes sociais e afins. Portanto, duas horas e meia focadas equivalem a quatro horas distraídas. Ok? Assim, vamos fazer contas. Vamos supor que vocês estudam cerca de uma hora e meia por dia. Cinco dias por semana. Cada semana, desculpem, cada mês tem quatro semanas, certo? Se fizerem uma média de nove meses de estudo por ano, uma vez que vamos tirar aqui as férias do Natal, as férias da Páscoa, as férias do Verão, são 270 horas perdidas naquele modo pouco focado, ou seja, pouco concentrado. Com as tais notificações, com a internet ligada, vamos ver isto, vamos ver aquilo. Portanto, 270 horas são muitas, são muitas horas num ano, ok? O nosso quarto ponto importante é estar sempre preparado. Sala de aula invertida é uma técnica que eu aconselho vivamente, que é vocês prepararem-se antes de darem o conteúdo. Ou seja, então, estar sempre preparado é super importante. Vocês sabem que vão dar um determinado conteúdo na próxima semana, porque o professor vos avisa, olha, nós vamos dar este conceito. E o facto de vocês darem uma olhadela no vosso manual, porque o manual é o sítio onde vocês têm todos os conteúdos que lecionam, ajuda imenso, porque quando vocês vão para a aula, já vão com um certo sentido de, eu já sei um pouco disto, ok? E isso é fantástico. Portanto, vocês já vão estudar um pouco em casa, podem não ter compreendido muita coisa, mas quando chegam à sala de aula e ouvem pela segunda vez o professor a falar sobre esse conteúdo, vão conseguir preencher aqueles espaços que estavam ainda pouco compreendidos. Ou seja, estudar as leis, os conceitos novos, estudar antes da aula presencial, eu aconselho vivamente, é fundamental. Usar cartões de resumo, por exemplo, para escrever o essencial das leis e novos conceitos, também é muito, muito eficaz. Eu pus aqui até uma imagem desses cartões de revisão, então aqui é um exemplo, em que eu peço sempre aos alunos para comprarem, porque ajuda para qualquer disciplina. Depois, o quinto ponto, depois das aulas, o que é que nós fazemos? Consolidamos. A consolidação é como abrir um caminho. Passamos por aquele caminho todos os dias, até que o abrimos e poderemos passar sem problemas. O caminho, tal como a aprendizagem, ficam. Permanecem. No entanto, nós não podemos deixar de passar por lá, não é? Porque após criar o caminho, temos que lá voltar de vez em quando. Nós sabemos perfeitamente quando muita gente, como esta imagem que está aqui, passa num determinado local, por exemplo, com vegetação como esta, fica, este caminho fica aberto, mas se não passarmos por ele nunca mais, ele acaba por voltar a fechar. A repetição é muito importante. A repetição leva à consolidação. E posso partilhar agora convosco algumas técnicas de como consolidar, que são vossas conhecidas, porque são técnicas que eu falo muitas vezes na aula. Para consolidar existem algumas estratégias, como por exemplo, usar o post-it, que nós vamos colocar em locais estratégicos, onde sabemos que passamos algum tempo. Eu costumo brincar e dizer, ponho no vidro da casa de banho, no espelho da casa de banho, porque é um sítio onde pelo menos de manhã e à noite estamos a lavar os dentes, durante dois minutos, mais dois minutos, são quatro minutos por dia. E isso faz com que estejamos a olhar para algo que queremos consolidar ou memorizar. Esta é uma dica. Outra, muito importante, uma estratégia que eu acho que é top, é ensinar os outros. Esta é uma, garantidamente, das mais eficazes. Expliquem os conteúdos a um colega, ajudem um colega, a um irmão, aos avós, tenha certeza que os avós vão adorar ouvir o que vocês estão a aprender. Ou então põe uma plateia imaginária, podem fingir que estão a dar uma aula. E os cartões de resumo também são uma boa técnica de consolidação. Esta é outra fantástica técnica da folha em branco, e eu já vou falar um pouco mais à frente sobre ela. É a minha preferida, pois esta é a única técnica que nos dá a garantia do que é que nós sabemos realmente. Sem muletas. Estas evidências demonstram que esta técnica realmente melhora e aprofunda a aprendizagem. E para quem chegou um pouco depois, aqui ao nosso mini curso, estas estratégias que eu vos estou a indicar não são de todo inventadas por mim, nada. Eu realmente apercebi-me, com a idade que tenho, que eu as utilizava quando tinha a vossa idade, mas sem saber que as utilizava, sem lhes dar um nome. Eu não dizia que era a técnica da folha em branco, mas realmente eu utilizava esta técnica. Mas especialistas que analisaram vários alunos com sucesso, vários não, muitos alunos com sucesso, que estudam como é que nós aprendemos, elaboraram um curso onde partilham todas estas técnicas que consideram ser das mais eficazes. E então, uma técnica, por exemplo, que é muito utilizada pelos alunos, mas que é muito pouco eficaz, ou nada eficaz, é simplesmente sublinhar e reler, reler os apontamentos ou os resumos. A técnica da folha em branco é garantidamente mais eficaz. Porquê? Porque não temos muleta nenhuma ao pé de nós. Portanto, nós temos que escrever naquela folha em branco aquilo que sabemos, ok? Aquilo que aprendemos. Enquanto que sublinhar, nós quando sublinhamos uma frase, mas essa frase nós não a sabemos, mas como a sublinhamos dá a sensação que ela já entrou no nosso cérebro e não é bem assim. Uma das abordagens mais comuns para tentar aprender é muitas vezes simplesmente, como eu estava a dizer, reler os conteúdos num livro ou nos nossos apontamentos, mas ela é a menos produtiva. Uma que é muito melhor é o tal lembrem-se. Ou seja, quando nós temos um livro aberto com as soluções dos exercícios à nossa frente, isto dá-nos uma falsa ideia que compreendemos os conceitos. Porquê? Porque nós olhamos para o livro, olhamos para o exercício, o exercício está já resolvido e nós olhamos e dizemos assim, ah, eu percebi isto perfeitamente, era capaz de fazer. Só que não basta nós olharmos para a resolução, porque aquela resolução não foi feita por nós. Nós vamos ter a ideia que compreendemos, mas aquele exercício não foi resolvido por nós, foi resolvido por outra pessoa. Portanto, acaba por ser uma ilusão. Se calhar já a usam sem saber. E agora as ilusões de competência, eu já falei um pouco delas. É importante nós aprendermos a reconhecer quando é que nos estamos a enganar sobre a matéria que estamos a aprender. E para isso a melhor forma é vocês testarem-se, fazerem muitos testes, recorrerem a mini-testes, para perceberem se realmente estão a aprender a matéria. Como é que vocês podem fazer isso? Têm muitos livros em casa, de certeza, extra que eu tenho pedido de exercícios. Podem fazer esses exercícios e depois confirmar, posteriormente, com as soluções. Essa é uma forma de se testarem. Ou as fichas de trabalho que vos são dadas. E existem também algumas plataformas que vocês com certeza conhecem, a Escola Virtual, a aula digital, que têm quizzes e têm testes online que vos dão até uma ideia de quanto é que vocês teriam. Portanto, uma cotação. Portanto, convém vocês perceberem se realmente estão a aprender ou não e testarem se é realmente a melhor forma. Relembrar é uma boa forma, como eu disse, como fazer os exercícios e ver se conseguem relembrar dos conteúdos. E tentar evitar depender demasiado dos tais sublinhados que te podem levar a pensar que a matéria está aí para o teu cérebro, quando na realidade não está. Evita praticar apenas a parte mais fácil. Nós temos a tendência para fazer aquilo que nós melhor, mais sabemos e o que é mais simples para nós. Só que nós temos é que praticar aquilo que mais dificuldade temos, não é? Portanto, porque quando praticamos apenas o que é fácil, isto está-nos a dar uma ilusão que estamos a dominar a matéria e os conteúdos. Pratica deliberadamente aquilo que consideras que é mais difícil. Que é para conseguires dominar por completo a matéria, ok? E agora, super importante, quem é que não sabe aqui o que é que é a procrastinação? Bem, procrastinar podemos dizer é como viajar na maionese, é quando nós estamos a fazer surf na web, não é? Estamos assim a ver o Pinterest ou a ver outro site só por ver, as imagens vão passando, mas sem qualquer objetivo. E aqui o importante é nós primeiro acabarmos com a procrastinação, porque ela é terrível, e percebermos porque é que procrastinamos, ok? Ora, nós sabemos que estudar por vezes produz emoções, produz sentimentos que são negativos, ou seja, é algo que muitas vezes nos provoca insegurança, e nós não gostamos de ter sentimentos negativos, nem sentirmos-nos inseguros, não é? Logo, nós fazemos tudo para não sentir esse desconforto. E a procrastinação é um hábito que é fácil de desenvolver, porque a recompensa vai mover o vosso foco para algo que é mais agradável, e que acontece rápido e facilmente, ou seja, vocês têm que estudar. Mas, ao mesmo tempo, isso não vos dá prazer. E então o que é que vocês pensam? Fazer só uma coisinha antes que me dê prazer. E o que é que é isso? É ir verificar se alguém colocou um like no vosso comentário, é ir ver mais um episódio de uma série que vocês gostam na Netflix, ou ir comer algo doce à cozinha. Portanto, isso é uma coisa que vos dá um conforto imediato. E nós temos muitas vezes tendência para fazer tudo menos aquilo que necessitamos. Mas os bons hábitos também podem ser criados, não é? E podemos, com o hábito, escapar à procrastinação, ok? E para isso o que é que nós temos que fazer? Ora, nós temos que, em primeiro lugar, começar a estudar. Porque está mais do que provado que primeiro custa, mas pouco tempo depois começamos a sentir aquele prazer de estarmos a fazer algo que estamos mesmo a necessitar. Portanto, o difícil mesmo é começar, ok? Depois torna-se muito mais agradável. Se vocês tiverem isso em mente, e se depois vocês oferecerem uma recompensa, não é? Depois de estudar, vão ver que é muito mais fácil não procrastinar. Uma técnica muito útil para evitar, para combater a procrastinação, porque nós somos excelentes em inventar desculpas. Por exemplo, eu já estudo daqui a bocadinho. Primeiro vou comer, porque agora tenho fome, a seguir logo estudo. Ou então, eu vou só fazer isto, vou só aqui arrumar o quarto e logo a seguir, logo começo a estudar. E vamos inventando. Não. A regra é, começa logo. Logo, ok? Então, um modo de combater a procrastinação é, por exemplo, planificar o estudo, como eu já falei. E a técnica do pomodoro é um bom exemplo. Ok? Pomodoro vem de tomate. E os primeiros relógios de cozinha eram assim um tomate que se colocava na cozinha para, por exemplo, contar o tempo que o arroz demorava a cozer. E então a técnica ficou com este nome. A técnica do pomodoro. Ok? Portanto, quando vocês não querem trabalhar algo porque tem uma sensação de desconforto. Então, o que é que vocês fazem? Vocês programam o vosso estudo e dizem assim, agora eu vou trabalhar e vou trabalhar sem parar durante os próximos 25 minutos. E só paro após estes 25 minutos. Ok? Esta é uma excelente forma para acabar com a procrastinação. Têm que ter um relógio e colocam o vosso relógio durante 25 minutos. Então, esta técnica é assim. Consiste do seguinte. 25 minutos a trabalhar, 5 minutos a descansar. E fazem 4 ciclos destes. 25 minutos a trabalhar, 5 a descansar. 25 a trabalhar, 5 a descansar. E estes 5 minutos que vocês descansam, este vosso intervalo, vocês têm que decidir qual é a recompensa que vão ter nesses 5 minutos de descanso. Está bom? Cada um escolhe a sua, não é? Poderá ser ir lá fora, dar uma festinha ao vosso animal de estimação. Poderá ser beber um chá, não é? Pronto, para mim seria beber um chá. Para vocês, acredito que seria outra coisa. Mas que sejam apenas 5 minutos e que vocês consigam cronometrar isso para que seja um estímulo a continuar. Ok? Há quem prefira, em vez de 25 minutos de trabalho e 5 de descanso, fazer 50 minutos e 10 minutos. Para mim é mais eficaz, mas eu também sou mais velha do que vocês. Mas 25 minutos de trabalho e 5 de descanso é excelente. Está bem? E depois naqueles 5 minutos vocês estão completamente livres de fazer o que quiserem, mas depois têm que voltar ao trabalho. Ok? Claro que estes 25 minutos é sem distração nenhuma. E depois um dia, se vocês quiserem, eu posso dizer o nome de aplicações que vocês podem pôr no vosso telefone e até no vosso computador que impede que vocês durante estes 25 minutos possam consultar o que quer que seja. Está bem? E também convém tirar qualquer notificação do telefone enquanto vocês estudam porque assim evitam distrações. Memória. Nossa memória de trabalho. Ora, a nossa memória de trabalho é como um quadro escrito a giz. Ok? Cabem apenas 4 ítems de cada vez, ou seja, 4 conteúdos. Ou seja, esta memória é facilmente apagada. Ok? Para que possa caber nova informação. Tal e qual como um quadro de giz, não é? Que tem uma área limitada. E para caber mais, o que é que nós temos que fazer? Temos que o apagar. Aquela conhecida sensação que vocês devem ter de que não podem estudar nada de novo até o dia do teste, pois podem esquecer alguma informação vital e depois vocês saem do teste e já esqueceram praticamente tudo aquilo que aprenderam. Isto é uma sensação de certeza que vocês conhecem. Até quantos alunos é que não entram nos testes ainda com as folhas e os apontamentos e o livro que é para ver se aquilo fica ali, 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 colado. Mas que depois ao saírem facilmente nós passamos um apagador e apagamos essa informação. E não é isso que nós queremos. Nós queremos aprender a longo termo. Portanto, o que é que vocês têm de fazer? Têm de pegar nessa informação e têm de colocá-la na chamada memória a longo prazo. Ok? E isso requer o quê? Como eu disse há pouco, repetir, repetir, repetir para consolidar. Ok? Para abrir aquele caminho. Lembram-se? A imagem dá bocadinho. A nossa memória a longo prazo é tal e qual uma biblioteca. Mas uma biblioteca bem arrumadinha, onde nós sabemos exatamente onde encontrar os livros. E é muito fácil encontrar um título numa biblioteca assim. Facílim. Não é? Quando, por exemplo, nós achamos que sabemos a matéria, vamos para um teste. E o teste não correu bem. E porquê que ele não correu bem? Porque era muito grande. Não é? E não tivemos tempo. Só que geralmente o que acontece é que nós demoramos no teste muito tempo a encontrar informação na nossa biblioteca. Porquê? Porque ela não estava bem arrumada. E por isso é que demoramos mais tempo. E para termos esta biblioteca muito bem arrumadinha, o que é que nós temos que fazer? Consolidar, consolidar, consolidar. Vou fazer aqui uma analogia rápida. O nosso processo de aprendizagem é como construir uma parede. Quando construímos, colocamos cimento. Mas temos que esperar que ele seque. Porque se ele não secar facilmente, o que é que vai acontecer? A parede vai cair. Portanto, temos que colocar o cimento, esperar que seque. E isto acontece com a repetição e o descanso, a repetição e o descanso. Até termos aqui uma parede bem sólida e o conhecimento tão sólido que não há nada que o leve. Ok? Que o faça cair. Como devem saber, não é boa ideia amontoar conhecimentos repetindo as coisas muitas vezes, muitas vezes, muitas vezes, mas apenas num dia. Num curto espaço de tempo, que é o que geralmente vocês faziam no terceiro ciclo, que é estudar antes da aprendizagem, antes da avaliação. E o que é que acontece? É que ainda conseguem fazer ali alguma coisita, mas depois, facilmente, mais tarde, se tiverem que fazer a mesma avaliação, uma semana, duas semanas, um mês depois, já não se lembram da maioria das coisas, não é? Nós também sabemos que não podemos tentar criar músculo levantando pesos apenas um dia, o dia todo, a levantar pesos, não é? Não. Isso é impossível. O que é que nós temos que fazer? Treinar um bocadinho todos, todos, todos os dias. Mas é um bocadinho. É pouquinho. Agora, uma técnica também, já falei há pouco, a importância de vocês se testarem, porque, por exemplo, não basta ver, não basta ouvir, nós temos que nos testar. Imaginem o seguinte, acham que vocês conseguem pintar um belo quadro só por observar um quadro semelho? Ou vocês, imaginem, vêem um quadro com uma paisagem e só de olhar vocês conseguem reproduzir exatamente igual? Não. Vocês têm que treinar as várias técnicas até conseguir desenhar um quadro semelhante. Portanto, não basta olhar. Também não basta ouvir uma música para conseguir tocá-la e cantá-la. Nós temos que fazer o quê? Testar, testar, testar. Eu bem posso olhar para a Patrícia Mamona a fazer aqueles saltos magníficos. Eu bem posso estar o dia todo a olhar para ela na televisão a saltar. Eu não vou conseguir saltar como ela. O que é que eu tenho que fazer? Testar, treinar. Ok? Depois, trabalho em equipa também é muito importante. Ensinar os outros, como eu também já disse, é uma ferramenta poderosíssima. Porque nós, tal e qual, como num carro, nós temos pontos cegos em que não conseguimos ver bem. Então, ajuda os outros a darem-nos indicações de quais são os nossos pontos cegos. Então, quando nós tentamos ensinar a outra pessoa e essa pessoa nos faz perguntas, aí é que nós nos apercebemos do quanto sabemos ou o quanto ainda temos que aprender. Portanto, o trabalho de equipa, se vocês se apoiarem uns aos outros e estudarem uns com os outros, se ajudarem colegas mais novos a estudar, por exemplo, é fantástico para a vossa consolidação. E estamos quase no fim. O poder do hábito. Tenho aqui também uma analogia que eu também já falei em sala de aula. Se eu tiver um avião e esse avião tiver uma pequena diferença na direção, com a distância, portanto, se este avião viajar milhares e milhares de quilómetros, vai fazer com que o desvio seja cada vez maior. Portanto, alterar uma coisa muito pequenina todos os dias, após um ano, após dois anos, a diferença de como nós estamos agora e como nós estávamos é enorme. Portanto, não pensem que isto é um trabalho gigantesco, é um bocadinho todos os dias, vai fazer a diferença a longo prazo. E aqui faço mais uma analogia. Imaginem, todos vocês com certeza que sabem, a água a menos 5 graus está no estado sólido, a menos 4 no estado sólido, a menos 3 no estado sólido, a menos 2, a menos 1 também está no estado sólido. Mas basta só um grau a mais e a água passa para o estado líquido. E o poder do hábito é assim. Nós às vezes temos os hábitos e dizemos assim, ah, mas isto não faz efeito, ah, mas isto não faz efeito. E às vezes desistimos antes e se calhar nós estávamos na temperatura menos 1, mesmo pertinho do zero, quando a água começa a afundir, ou seja, quando o hábito começa a ter efeito. Portanto, não desesperem, não desistem, tenham bons hábitos, ok? E mais uma vez uma analogia, o hábito é tal e qual como matar os sapatos. É fazer sem pensar, tá bom? E é isso que nós queremos. Queremos que vocês façam algo, vá, quase sem pensar, que o consigam fazer de uma forma muito mais automática para que consigam estar mais livres para outras aprendizagens. Ou seja, se vocês, por exemplo, vou dar agora o exemplo da minha disciplina, não é, desculpem lá, que ainda não falei de física e química, a não ser ali na temperatura de fusão da água, mas, por exemplo, em física e química, se vocês já estão num nível em que têm que resolver uma equação do segundo grau, por exemplo, se ainda estão a pensar como é que se faz uma conta de somar ou de subtrair, o trabalho é muito maior. Portanto, vocês têm que dominar a técnica de somar e subtrair, tal e qual como matar os sapatos, de uma forma sem pensar, como as conversões. E há aqui alguns alunos que percebem o que é que eu estou a dizer. Como fazer as conversões de unidades tem que ser automático para depois estarmos livres para aprender outras coisas mais complexas. Portanto, vamos criar hábitos. Um dos hábitos é planear, ter uma agenda, escrever na agenda tudo o que queremos. Essa agenda pode ser uma agenda física, em papel, ou pode ser uma agenda, vocês tenham no vosso telemóvel ou no computador, para quem é mais high-tech e prefere. Eu gosto da minha agenda em papel, onde eu escrevo as minhas coisas, fazer isto, 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 coloco tudo, todos os hábitos, inclusive o fazer exercício físico, o caminhar lá fora. Eu escrevo mesmo, porque o que está escrito, eu faço. E o último ponto de todos. Vamos dormir sobre o assunto? Porquê que dormir é importante? Vocês vão me preverar. Toda a gente diz para dormir, os pais dizem para dormir, os professores dizem para dormir, toda a gente diz para dormir. Mas porquê? Há um tempo, tem que haver uma explicação científica. Porque dormir vai permitir limpar o vosso cérebro, ok? De toxinas, de algo que se vai acumulando ao longo do vosso dia. E quando nós fazemos esta limpeza, permite trabalhar. Portanto, durante o sono, o cérebro também organiza toda aquela informação que vocês recolheram durante o dia. Está bem? Então imaginem, quando vocês vão dormir, entram os agentes de limpeza no vosso cérebro, limpam tudo o que é toxinas e depois vão arrumar tudo muito direitinho nos seus sítios. Está bem? A gente às vezes pensa, não vou dormir para estudar mais um bocadinho. Só que às vezes esse estudar mais um bocadinho não é eficaz de todo, estamos muito mais cansados e acaba por ser pior. Está bem? Depois, outra dica, estudar mesmo antes de dormir. Nem que seja apenas ler. Ajuda imenso a memorizar e até podemos sonhar com os conteúdos. Dizem os especialistas nesta área que é uma boa técnica e eu realmente fazia isto quando tinha a nossa idade. Muitas vezes as coisas mais importantes, eu deitava-me, punha o livro na frente e dava sempre uma olha dela e olha que até acho que foi ficando alguma coisa. Portanto, ler antes de dormir. E estamos nas considerações finais. O esforço é mais importante do que o talento, sem dúvida. Para quem é meu aluno deve-se lembrar que eu indiquei. O talento é algo que é importante, sem dúvida, mas o esforço é importante ao quadrado. E é realmente às vezes mais importante esforçarem-se do que o talento natural que possam ter. O talento é importante, mas o esforço é muito mais. E, por estranho que pareça, há vantagens de não ser talentoso. Há mesmo vantagens. Porque às vezes quando nós não temos esse talento natural, habituamos-nos desde cedo a trabalhar mais para conseguir os mesmos objetos, para alcançar o mesmo. E isso pode não se sentir, até pode ser uma frustração quando somos mais novos, mas vocês vão ver que mais tarde é uma excelente competência essa resiliência que vocês têm. Portanto, é bom ser talentoso, mas olhem que nem sempre é uma vantagem. Depois, o entusiasmo é uma coisa muito vulgar, mas a persistência é que é rara. Nós muitas vezes estamos entusiasmados com uma disciplina, com uma consciência. Ai, adoro ciência porque eu gosto muito do espaço, isto e aquilo. Ou então com história, ou com geografia, ou filosofia. O entusiasmo é normal. É vulgar, ok, entusiasmarmos. Agora, o que é raro é persistirmos nisso. E isso é o que nós, de certeza, queremos persistir em algo. E o mais importante não é a paixão pela aprendizagem, mas é mantermos-nos apaixonados. Nós podemos, de repente, estar apaixonados por algo, mas mantermos-nos apaixonados é que é difícil. E eu queria que os meus alunos continuassem a ser apaixonados pela aprendizagem. Está bem? E, para que não desanimem, nós vamos, vocês, na vossa vida académica futura, e ainda estão a começar, não é? Ainda vos falta muito. Ainda falta o ensino secundário, ainda falta a universidade, depois pós-graduações, e nós levamos a vida toda a história, o que é ótimo. É excelente. Eu não sei o que seria se não pudesse continuar a estudar e a aprender, não é? Mas, vocês, é normal que passem por altos e baixos, ok? É normal. Mas o importante é perceberem que, depois deste baixo, das fases piores, se conseguirem passar essa fase, é sempre a subir, ok? É importante é conseguir ultrapassar o chamado val do descontentamento, ok? Devemos ver se vocês conseguem perceber este gráfico. Aqui, em linha reta, nós temos aquilo que nós achamos que acontece. Ou seja, ao longo do tempo, os nossos resultados vão sempre melhorando. Nós achamos que, segue aqui, what do you think should happen, ok? Não é? Portanto, com o tempo, os nossos resultados melhoram. Só que não é bem assim. Temos aqui o chamado val do desapontamento, em que eles não melhoram logo, mas, se tivermos paciência, após algum tempo, vão subir exponencialmente. Está bem? É necessário, é terem força suficiente para ultrapassar aquele val do descontentamento. E, por último, procurem um ambiente positivo à vossa volta. Escolham com quem vocês querem estar. Evitem ambientes tóxicos. Não se rodeiem de pessoas que são muito pessimistas, muito críticas, que está tudo mal, os outros estão todos mal, que só veem problemas e que não procuram soluções. Vocês procurem pessoas que são positivas, otimistas, que vos ajudem, que vos ponham para cima e não para baixo. Está bem? Podem achar estranho, mas o ambiente onde nós estamos inseridos e as pessoas com quem nós escolhemos conviver fazem uma grande diferença. E todos nós, quando acordamos, podemos escolher, está bem? Todos nós podemos escolher. Temos esse poder nas nossas mãos de escolher. Por isso, não se esqueçam disso. E agora eu faço o convite. Vamos experimentar? Será que alguém acha que estas técnicas, espero que sim, que achem que estas técnicas funcionam e que queiram utilizá-las? Está bem? Começar a utilizá-las. Não precisa ser logo tudo de uma vez.